Gente, o artigo que eu comecei a escrever por volta do meio-dia começava assim. O Tenente-Coronel Mauro Cid está nesse momento sendo interrogado pelo desembargador Ayrton Vieira, juiz e instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes, já sob ameaça expressa de ter todos os benefícios do relaxamento da sua prisão, assim como a promessa de redução da sua pena pelo crime de falsificação de certificados de vacina, o único de que ele está formalmente acusado, imediatamente suspensos. Ele pode sair dessa audiência, portanto, diretamente de volta para a prisão fechada, se não negar que reagiu como reagiu nos últimos interrogatórios que sofreu. Em uma conversa privada com um amigo vazada para a Veja, ele diz em tom de desabafo que os inquisidores já não querem saber qual a versão dele dos fatos, exigem, sob pesadas ameaças, o seu endosso à narrativa deles próprios. E mais, que não há mais lei nesse país. O Alexandre de Moraes, aspas, é a lei que ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com ou sem ministério público, com acusação ou sem acusação. Ele diz ainda que o Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta, só está esperando o momento que achar conveniente. E aí, gente, soa familiar? Ou você duvida que o Alexandre de Moraes jamais se permitiria uma brutalidade como essa? Confirmando a opção preferencial pelo estilo nazista de tratar interrogados, Essa ameaça de agravamento de penas aí inclui, conforme foi ventilado pelas apurações das TVs associadas ao golpe, que estavam sendo feitas sem parar, mesmo antes do fim do interrogatório, inclui também as da mulher e da filha dele, beneficiárias dos certificados de vacinação falsificados. Mas o linchamento desse ator coadjuvante pode ir até bem mais longe que isso, uma vez que se sabe que ninguém das relações de Mauro Cid, assim como ninguém das relações do Jair Bolsonaro, foi poupado da devassa decretada contra eles, como sempre, sem ordem judicial, participação do Ministério Público ou coisa parecida. Até as contas do sogro dele foram devassadas para em cima de uma soma de diversas movimentações da mesma quantia relativa à venda de uma casa herdada bastante modesta, no valor de R$ 500 mil, acabaram por acusá-lo de ter movimentado mais de R$ 2,5 milhões, com uma alevosia de que eles jamais se retrataram, mesmo depois de comprovados pelos bancos como falsa. Quer dizer, gente, a própria reação dos acusados no desabafo do Cid vazado para a imprensa, e que foi, diga-se de passagem, encartado num texto sibilino, como são quase todos que aparecem na mídia mestrada sobre a falsa Selema, golpe versus golpe, confirma as acusações que ele faz contra eles. O que está rolando, gente, é o de sempre, lá desde o Lênin. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Eles é que são os golpistas. Eles é que rasgaram a Constituição brasileira, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o devido processo legal e os critérios mínimos de decência. Eles é que estão fazendo o que acusam a Lava Jato de ter feito para conseguir as delações que mostraram para o Brasil e para o mundo quem é o seu Luiz Inácio Lusa da Silva e a organização que ele comanda, que foi a autora, na definição desinteressada do Banco Mundial, que não disputa eleições no Brasil, a autora do maior assalto a uma população de todos os tempos. Então, cara, cada minuto mais, a situação do Mauro Cid e do Brasil se assemelha à do arquetípico Joseph K., que é o personagem do Franz Kafka, naquele livro O Processo, que acorda numa bela manhã, acusado de um crime que ninguém diz para ele qual é, e é envolvido num processo cada vez mais claustrofóbico e absurdo, daí até a sua execução. A diferença é que nessa versão brasileira tem mais de um personagem, e o Mauro Cid não é um fim, ele é só um meio. Todos os personagens do drama brasileiro são agredidos por todo tipo de violência ilegal e inconstitucional, acusados de crimes que não estão previstos nas nossas leis, e arrolados em inquéritos secretos, aos quais nem os seus advogados têm acesso, cujos termos e supostas provas e depoimentos comprobatórios nunca são oficialmente publicados, mas são sistematicamente vazados para a imprensa mestrada, que passa semanas inteiras alimentando a fritura da vítima, com matérias escritas sempre no futuro do pretérito. Ele teria dito, teria havido, e vai por aí. Até que a vítima fique literalmente encurralada debaixo do poste do linchamento. E quem ousar reagir a essas agressões é imediatamente acusado de ataque às instituições democráticas, que agora são personificadas não mais nos preceitos que essas instituições afirmam, mas nos funcionários ligados a elas. E denunciar os abusos dessas pessoas, muito especialmente os do Führer, a quem a ditadura nulista terceirizou o exercício da violência, é incorrer automaticamente na acusação de ataque à democracia, agravada pelo discurso do ódio, impulsionamento de informações sabidamente inverídicas e por aí abaixo. O que vai resultar em acrescentamentos à dosimetria de suas penas e das dos seus ascendentes e descendentes pelos membros impolutos daquela próspera confraria Supremo Tribunal Federal e senhoras Companhia Limitada. Então, o que está sendo desenvolvido com o CID, gente, é exatamente o mesmo roteiro que vem sendo executado contra o Bolsonaro, mas com o requinte de que as torturas sobre um resultam sempre em provas contra o outro, que são mantidas em segredo, mas vazadas para a imprensa mestrada, e em geral para fazer fogo de encontro contra as manchetes desfavoráveis que vêm sendo produzidas cada dia com mais frequência pelo Lula real. Essa construção, gente, acaba por se tornar tão sólida, tanto pela repetição quanto principalmente pela covardia geral que assola o país, que não desaba nem mesmo quando, eventualmente, o Alexandre de Moraes decide suspender algum pedaço dos seus segredos, como aconteceu recentemente com a tal Minuta do Alpe, discutida naquela reunião golpista que tinha plasmã registrada em letras garrafais e cartazes na frente do assento de cada conspirador e oficialmente gravada em vídeo entre cafezinhos servidos por garçons no Palácio Presidencial. Quem se deu ao trabalho de ler o que estava escrito naquela minuta e não se assume como desonesto, constatou que, para além daquela apresentação de motivos da introdução, a minuta reproduz textualmente o artigo 136 da Constituição da República Federativa do Brasil, que é o que define o Estado de Defesa contra golpes como o que o governo Bolsonaro estava sofrendo. Estado de Defesa esse que não pôde ser instituído, porque não tendo o constituinte de 1985 imaginado que o próximo golpe viria de dentro do próprio judiciário, colocou o judiciário como a instância de aprovação final ou não do Estado de Defesa. Ou seja, gente, o Bolsonaro não estava tramando golpe nenhum, ele estava tentando desesperadamente se defender do golpe que ele estava sofrendo e que agora está se fechando com violência crescente em volta do Brasil inteiro. E desde aí, qualquer frase que ele diga na sua defesa se transforma, como as do Mauro Cid, em mais um argumento para justificar o fuzilamento deles. A intenção disso tudo, gente, mais que óbvia, é ululante. É matar não só o Bolsonaro, como agora todo o Partido Liberal e todos os candidatos que for possível fulminar do campo contrário à ditadura que está aí, há tiros de falso legalismo antes das eleições desse ano. Porque se não, esse repúdio generalizado à ditadura lulista, que se transforma nessas ovações que o Bolsonaro recebe por onde quer que ele ande, que você pode constatar nos vídeos exibidos ao longo dessa matéria, que cobriu apenas as manifestações dos últimos meses, deixe muito mais claro do que já está o que o Brasil pensa de lula e do lulismo, elegendo uma derrota tão esmagadora que nem a tropa dele vestida de preto e mais o TSE inteiro consigam abafar. Legenda Adriana Zanotto